Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, muito prazer me chamo ainda. E no vídeo de hoje, vamos bater um papinho aqui. E o intuito, na verdade, é justamente eu trazer aqui pra vocês nesse vídeo como que é a região ali do México, do México, eu ia falar do México. A região do México ali no Parque Epcot, né? Pra quem não sabe ou pra quem não conhece, o Parque Epcot, ele tem regiões como se fosse partes de cada país e etc. E as atrações, os restaurantes, enfim. O que tem de envolto ali, geralmente tem algum tipo de correlação. Então na região do México, é esperado que, naturalmente, o que tenha ali naquele espaço tenha relação com o México, com a cultura, com a música, com a alimentação. Enfim, com o México de modo geral, né? Antes de mais nada, eu só peço gentilmente que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês curtam esse vídeo, dois, três segundinhos. É mais do que o suficiente pra você se inscrever, pra você curtir e digitar a Bela. Isso já ajuda muito aí o YouTube a entender que esse conteúdo vai agregar, vai ajudar mais pessoas a, enfim, terem essa noção de como é, de como tá, pra quem tá buscando esse tipo de conteúdo. Então, é totalmente gratuito. Dois, três segundos, curte, se inscreve e lindo, maravilhoso, tá? Agora, como vocês estão vendo aí de fundo, essa é uma região, é um ambiente fechado, que simula ali partes bem características, né? Vamos colocar assim, bem, bem estereotipadas, né? A gente tá vendo que tem alguns itens aí que podem ser, enfim, podem ser vistos, tocados, tem essas etiquetinhas brancas ali em cima deles, com os preços de cada item. Muita coisa que realmente, muito característico, né? Até tem ali a informação de, ah, você precisa de alguma informação, a peça é pro artista ali, pra ele te dar um auxílio, pra ele, enfim, te ajudar, te... Bom, é até pra você também não bater a mão e não derrubar, enfim, né? Não aconteceu uma cagada nesse sentido. Aí, ali atrás, gente, alguns chapéus mexicanos, isso aí são as caveiras, tipo, como se fosse o dia dos mortos deles, né? O dia de la muerte, uma coisa assim, eu não me recordo ao certo. E aí, as caveiras são super características, bem decoradas, enfim. Aí, a gente consegue ver algumas taças, bebidas, doces, chocolates, enfim, muitas dessas coisas são possíveis de serem compradas lá. É óbvio, e já era esperado que tivesse ali uma galera que toque, que cante músicas bem características do México, enfim, algo realmente bem característico daquela região, né? Então, ali as roupas que tem ali atrás, tem alguns ponchos ali, tem alguns chapéus mexicanos. Vocês podem ver que toda essa região ali, ela é decorada, né? Pra criar esse clima, esse ambiente, né? Como se fossem vilas, né? Tipo, mini-mini vilas, vamos colocar assim. Muito souvenir pra comprar. Aliás, eles estão vendendo, enfim, mas pra quem quiser comprar, tem muito souvenir. Já é de se esperar, óbvio, né? Queira ou não, é um empreendimento, é algo, enfim, pra ser feito, pra ser vendido, propriamente dito. Aí a gente consegue ver que tem outras lojinhas, tem algumas coisas aí, ó. Ó, a Gran Fiesta, isso aí, o José Carioca. O que é irônico, né? Porque o José Carioca, com o nome de Carioca, tá na região do México. Mas tudo bem, a gente tem noção do contexto, né? Isso aí é uma das atrações que dá pra fazer. Basicamente, é um... Como se fosse um lago, né? Eu não sei se aí da imagem dá pra ver, mas eu acredito que diz. Se vocês olharem na parte de baixo, dentro da água, tem um trilho ali dentro, e o barquinho fica seguindo o trilho, né? A água corrente ali fica passando e o barquinho fica seguindo o trilho. E aí, realmente, é pra mostrar pras pessoas conseguirem ficar mais perto do que tem de decoração ali na região, nessa parte interna, né? Obviamente, eles prestam muita atenção em todos os detalhes que eles colocam ali, né? Isso é óbvio que é muito visto, mas isso em todos os parques da Disney tem isso. Como eu falei, é muito característico, né? Como vocês podem ver, aí já vem o José Carioca, não sei o quê. Pra realmente remeter e colocar, né? Colocar as pessoas, emergirem. Não emergirem, mas de... Emergir no sentido de imersão, de colocar as pessoas de forma mais imersa naquilo ali. Pra ficar aí, ó, o pessoal tocando, cantando, enfim. Pra realmente ter essa característica muito grande. Pra você se sentir minimamente mais próximo, vamos colocar assim, né? Muita coisa bem, bem, bem característica. Inclusive, essa parte aí que colocam esses bonecos, enfim. Eu praticamente... Não é cacho zoado, eu acho que eles poderiam só mudar, né? Colocar algo um pouco mais novo, ou recente, ou, né, enfim. Dá uma repaginada, vamos colocar assim. Não necessariamente mudando a estética do negócio, mas dá uma repaginada pra algo mais novo. Eu acho que seria super fera, né? Aí é bem padrão, eles colocam aí as telas, os ilustradores ali pra, enfim, passar a imagem, etc. Algo bem cartunesco, como eu falei. O intuito é que realmente é você, quando você entra nesse barquinho, sair passeando, sair rodando, enfim. Não é super tranquilo, assim, nesse quesito, né? Não tem nada tão diferente nesse tipo de atração, né? Quando tem esse tipo de atração, tem nada diferente. Exceto uma outra, que no fim da atração tem como se fosse um splash, né? Então é uma pequena queda, nada que vai encharcar as pessoas, que vai molhar muito, não. Mas como é tudo no escudo, no escuro tem uma pequena queda ali, só pra, né, enfim. Agregar um pouquinho ali de emoção numa atração dessa, porque como vocês podem ver, ela é 100% visual. Você não encosta, você não faz nada, enfim. Tem ali os estímulos visuais e auditivos, então tem muito barulho rolando, muita música, enfim, etc, etc. Mas só, né? Você só vai realmente olhando, propriamente dito, pra ver, né? Aí chega no final, extremamente clássico também. Geralmente no final desse tipo de atração tem ali alguns animatrônicos, alguns bonecos, enfim. Tem umas paradas, né, pra deixar a pessoa um pouquinho mais próxima do personagem, vamos colocar desse jeito, né? Eu não me lembro se nessa atração tem essa quedinha. Eu sei que tem uma atração do Piratas do Caribe, se não estiver enganado que tem uma pequena queda dessa, mas pelo visto essa não vai ter, não. Até porque como dá pra... Aí, tá vendo que mostra ali um mapinha com relação a onde tá cada coisa, né? É bacana, é bonito, assim. Geralmente, todo o pessoal, eu incluso, quando a gente vai nesse tipo de atração, a gente gosta de ir nessa atração pra você descansar, porque é o momento que você pode sentar, você fica no ar-condicionado o tempo todo, e aí você vai tranquilo, você vai sentado, dá uma relaxada realmente, né? Porque, enfim, dias de parque são bem puxados. Mas vocês podem ver que nesse ambiente, nesse espaço do México, não tem nenhuma grande atração no sentido de, nossa, é uma monta russa, não, não. É uma ambientação, é só o espaço mesmo, é só a região, propriamente dito. Aí tem alguma coisinha, pô, se você quiser comprar uma paradinha e tal. Como eu falei, realmente o escopo deles aqui, o intuito deles é ser algo, é bem cartonesco, bem característico, propriamente dito. É um espaço bonito, é um espaço bacana, mas, assim, vale a pena conhecer, né? É que eu não acho esse tipo de coisa nossa a coisa mais magnífica do planeta. Não, não, não acho. Eu acho, por exemplo, a área do Avatar no Animal Kingdom bem mais, bem mais, sei lá, se se conecta diferente, sabe? Eu não sei. Enfim, opiniões, né? Mas, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, a gente dá uma olhada nisso aqui junto, a gente vai batendo papo, enfim, eu vou trazendo pra vocês aqui essas visões, etc. Aqui dá pra dar uma olhada, vocês podem ver que todo esse pessoal aí no fundo sentado é um restaurante, é pra você comer ali no ambiente e tal, na climatização, etc, né? Ó, ó, aí dá pra ver legal. Mas, enfim, tamo junto, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, dois, três segundinhos é mais do que o suficiente. Se você curte, se inscreve, ainda compartilha com o pessoal. Aí pra realmente as informações, os conteúdos chegarem mais pessoas, atender mais pessoas, tirar mais as dúvidas das pessoas, pra ver se vale a pena conhecer, se não vale, pra ver o que é, como é. Enfim, tamo junto, é vídeo todo dia. Então, até o próximo, até mais, eu fui.